Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo faz parte de uma série de 8 vídeos que mostram todas as 46 transições de vídeo do Adobe Premiere. O objetivo desse trabalho não é ensinar, e sim fazer uma amostra para iniciantes de cada efeito de transição de vídeo. No final, deixe um like e caso você não é inscrito, faça inscrição no nosso canal, pois sua inscrição é muito importante para nós. Agora fique com os efeitos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri